325 pontos já aqui na Stop Curto, Alvo Longo. É o time do game, vem pro time, vem pra virada de chave. Bora, trader, vendemos no topo, no olho. Eu tenho que diminuir o zoom aqui dos 5 minutos. Eu tenho que tirar o zoom aqui dos 5 minutos. Olha, estou tendo dificuldades aqui, galera. 350 pontos, se quiser botar no bolso, tem algo lá embaixo. Perdeu 500, vai buscar o ajuste, senão já é a volta. Já é a volta, já deu aqui, 365 pontos. Quer botar no bolso, volta. Quer crescer o olho, cresce o olho também. Vem de daço aí na Stop Curto, Alvo Longo, batendo a variação. Pode segurar, pode subir lá pra 800 de novo. Bora ver se ele continua. A Vale tá caindo, a Petro tá respirando, tá subindo. Indicadores econômicos negativo. Ainda não abriram as ações. Bora pra virada de chave, vem pro game. Bora pra Stop Curto, Alvo Longo. Tá aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pontuação, você só precisa de uma perna dessa. Só a perninha dessa, de alta ou de baixa, pra sobreviver. E aí